Minha vida é só cantando O que devo mais fazer Se me lembro estou pouquinho Eu sou Eu não ando mais em tramas Já brilhou pra minha luz Confio só nesse nome Jesus E minha vida esperança De um dia entrar no céu E ele garante a vida E eu já fui triste demais Agora tenho o paz O paz em mim Eu agora sou de Deus Eu agora sou de Deus Eu agora sou de Deus Eu vivo só pra Deus Eu vivo só pra Deus Todo homem que é iludido O inimigo atrai Oferece muitas coisas E se caio Todo homem que é iludido A solução vai me te dar Venha como estás Eu agora sou de Deus 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 Eu vivo só pra Deus Eu vivo só pra Deus Eu agora sou de 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 Deus